O problema de Jerônimo é que ele não cumpre, e o PT em si não cumpre o que tem que cumprir, que é o papel de governador do Estado, nenhum dos três governadores cumpriu. Aí tudo bem, irmão, eu deixo um desafio, porque eu sei, Matheus, que Jerônimo é burro. Jerônimo é burro. Jerônimo passou por vários cargos políticos, e nenhum deles ele conseguiu cumprir. Jerônimo, como secretário de Educação do Estado da Bahia, foi péssimo. A pandemia comendo solta, o povo fica falando de Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, mas quando a pandemia estava comendo solta, Jerônimo estava tirando férias, estava brincando, estava com a cara para cima. Jerônimo estava onde? Quando tinha gente morrendo, e quando a Educação da Bahia precisava de ajuda, ele tinha sumido. É porque ninguém gosta de lembrar, o povo tem memória curta, mas eu participei de várias audiências públicas, de estudantes revoltados com a situação da educação. Então, rapaz, você pegar, imagine o estudante, normalmente a gente tem aquelas brincadeiras que o estudante fala, pô, tem que ir para a escola hoje, pá, não, hoje eu estou de folga, pá. Até eu mesmo, na época eu era estudante, quando veio a pandemia, 2020, eu falei, pô, vou ficar duas semanas em casa, de folga, de boa, quem disse, irmão? Um mês, dois meses, três meses, dois anos parado. Dois anos, quase três. A gente chegou ao ponto dos estudantes pedirem para estudar, falaram, eu preciso estudar, eu preciso estudar, Jerônimo. Cadê você? Eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Eu participei de audiência pública, eu participei de reunião, de liderança comunitária, de estudante, pedindo da rede pública, pedindo para estudar. E Jerônimo sumiu, Jerônimo não dava resposta, deu um cartãozinho lá de 55 reais para o estudante comprar, o valor da cesta básica, comprar comida, que também não ajudava em nada, é igual o salário mínimo. Ah, Lula aumentou 18 reais no salário mínimo, tudo bem, faz diferença, faz uma diferença de 18 reais. Ah, que Jerônimo deu um cartão de 55, tudo bem, 55 não mata a fome de uma família, 55 por mês. Matheus, o que a gente faz com 55 reais por mês, Matheus? Você vai matar a fome de uma família? Não mata, não. 55 reais você não consegue fazer nada. Você entra no supermercado, isso é verdade. Com qualquer supermercado, até um supermercado atacadão que seja, um supermercado maior que os preços sejam menores. Mas você não consegue, você vai numa feira com 50 centavos, você não consegue, você não compra um quilo de carne com 55 reais. Você sabe o que é isso? De primeira que eu estou dizendo, uma carne gostosa. Se você comprar osso, você compra, tudo bem. Mas ninguém sobrevive de osso, pelo amor de Deus. Tem um crime eleitoral... Nem cachorro, cachorro vive de ação. Tem um crime eleitoral chamado boca de urna. A boca de urna é 55 reais. O político paga uma pessoa para distribuir o santinho dele na frente da escola, que a urna eletrônica está, e a pessoa recebe 55 reais. Basicamente, o governo do PT deu 55, deu uma boca de urna para o estudante votar nele na eleição. Foi basicamente isso. Foi uma banana que Jerônimo deu para os estudantes da Bahia. Então, assim, eu tenho certeza que Jerônimo não vai conseguir fazer um trabalho como governador. Rapaz, eu falei isso, se você ir no meu Instagram, descer lá nas primeiras postagens, eu falo isso desde sempre. Na eleição eu falava isso, antes de Jerônimo ser candidato a governador, antes dele ser cotado a ser candidato a governador, eu já falava, Jerônimo é um péssimo secretário de educação. Eu sempre falei, eu sempre falei, a gente sempre falou para todo mundo, Jerônimo não é bom, e eu tenho certeza que ele não vai conseguir cumprir o mandato dele como um bom gestor. Eu tenho certeza disso, deixo até um desafio para ele, se um dia ele ver essa minha entrevista aqui com vocês, eu deixo um desafio. Aí ele vai ver, sim, vai vir aqui. Se ele fizer um bom mandato, eu chego aqui e elogio, ó. Ele melhorou nisso, melhorou nisso, melhorou nisso. Discordo ideologicamente, mas ele melhorou aqui e aqui. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. O mesmo lance de Bruno Reis aqui.